Olá pessoal, bem-vindo a Ideias Muitas, o canal onde você vai encontrar dicas para a sua aula, seja você professor ou aluno. Hoje, voltando ao assunto do Halloween. E aí, dando continuidade ao nosso primeiro vídeo, falando sobre a utilização do Snap Camera, muitos me perguntaram sobre a configuração para entrar dentro do Zoom, para utilizar o Snap Camera dentro do Zoom, assim como também o Google Meets, ou qualquer outra plataforma, na verdade, que utilize o navegador de internet, ok? Então vamos nessa, acompanhe o vídeo aí. Lindos, então vamos começar pelo mais fácil, que é o Zoom. Lembrando que eu estou trabalhando com o Zoom aplicativo, tá bom? Existe também essa diferença entre utilizar o Zoom dentro do seu navegador de internet, como o Google Chrome, ou o Microsoft Edge, Internet Explorer, assim como também utilizar o aplicativo. E por que que tem essa diferença, Thiago, de usar o Zoom, configurar o Zoom, usar o Google Meets e configurar o Google Meets? Na verdade, tudo está relacionado a permissões que o seu computador pede para a utilização da sua câmera, ok? Bem, eu deixei o meu Snap Camera desligado, a minha Snap Camera desligada, justamente para mostrar para vocês. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer, independente de qual aplicativo você utilize, é justamente ligar o seu Snap Camera antes de abrir o navegador, antes de fazer qualquer coisa. Lembra que ele geralmente abre essa caixinha falando sobre problemas. Ok, aqui estou eu. Vamos colocar, ó, já deixei aqui um filtro bacana, que é o filtro do nosso vídeo de hoje. Haha, legal. Abri o meu Zoom. Vamos começar aqui uma reunião nova. E aí, olha só o que está acontecendo com ele. Para agora, ele está aqui utilizando a minha câmera normal, ou seja, não está utilizando nenhum filtro. Vocês veem aqui embaixo, ele tem aqui a opção de você desligar e ligar a câmera. E você clicando nessa setinha, você vai ter ali, muito provavelmente, vai ter a sua câmera comum e a Snap Camera. A partir do momento que você clicou aqui, tadaaaam! Você já consegue dar a sua aula utilizando a Snap Camera, ok? Legal, 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 super fácil. Vocês viram que não tem muito problema ali com o Zoom. Se houver algum problema, se você não conseguir, na verdade, habilitar o Zoom para a utilização da Snap Camera, pessoal, o que eu recomendo vocês fazerem é justamente isso. Vocês vão entrar lá dentro e já deixar instalado. Mesmo que não esteja funcionando o seu vídeo com a Snap Camera, ele fica só, na verdade, aquele logo da Snap Camera, você deixa ele lá, já salvo como preferido, encerra, vem aqui embaixo e fecha o seu Zoom. Fecha o seu Zoom, fecha a Snap Camera também, ok? E aí você reabre tudo. Coloca o seu filtro favorito, ok? Vamos lá para o nosso filtro e repete a operação. Muito provavelmente, por conta de permissões que o seu computador pede, ele não funcionou de primeira, mas, muito provável, ele vai funcionar agora. Ok, Thiago, legal, mas e aí a hora que eu vou lá para o Google Meet, ele não funciona! Como assim? Bem, Thiago, eu já deixei lá instalado, já está tudo certo, só que aí, a hora que eu entro lá no meu Google Meet, está o meu filtro normal. E aí? Bem, o que acontece, pessoal? É questão de permissão. O seu computador, o seu navegador, ele já está configurado para utilizar a sua câmera padrão. O que você vai ter que fazer? No Google Meet, pessoal, é só você entrar aqui nessa aba inicial e clicar aqui na partezinha de settings de configurações. Você vê que ali a gente tem configuração de áudio, vai na configuração de vídeo e troca. Pronto! Está resolvido? Vai começar a sua reunião bonitinho, já com o seu filtro. Ok, Thiago, você já mostrou o Zoom, você já mostrou o Google Meet, mas eu uso um outro aplicativo, XYZ Tals, que também é um aplicativo de navegador. Como é que eu faço? Pessoal, eu estou mostrando aqui, peguei um outro aplicativo, estou com... não sei como é que a gente chama, mas vou chamar de 8x8, ok? E aí, olha só, vou começar a reunião e eu estou com o aplicativo aqui padrão, eu estou com a minha câmera padrão. Eu tento colocar lá no Snap Camera, tem a opção, achei um botão ali, só que ele não está funcionando também, Thiago. O que eu faço? Lá naquele botãozinho, lembra de permissões do seu navegador? Está vendo que ele está ali como Snap Camera, legal. Isso porque eu acabei de colocar, mas você vai entrar em gerenciar, vai descer lá, achar o seu íconezinho da câmera, clicar lá e ter certeza de que ele está configurado como Snap Camera, ok? Se você tiver algum botão de salvar no seu navegador, você salva, o Google ele já salva automaticamente e aí você sai, ok pessoal? Você sai do seu carinha. Então é o seguinte, olha, saí, estou fechando o navegador, fecha o seu Snap Camera também, ok? E refaz todo o processo. Abre o Snap Camera, organiza ele bonitinho, ok? Coloca o seu filtro. E aí agora, reabri o meu navegador, já estou entrando ali na reunião, ok? E olha só, tá lá! Cá está o nosso filtro aplicado para começar a nossa reunião. Tiago, e aí como é que eu faço a hora que terminar, acabar essa história de Halloween e eu quero voltar a utilizar a minha câmera padrão? Pessoal, duas opções. Uma, a própria Snap Camera, ela permite você tirar o seu filtro e você utilizar normalmente. Você ainda está usando o programa do Snap Camera, ok? Ele te dá alguns realces, algumas opções a mais. Ou então, você desinstala, volta lá na parte de permissões, gerencia e troca novamente. Vai lá na câmera, coloca lá a sua câmera regular, ok? E pronto! Volta o processo, desliga tudo, salva. E aí agora, você vai estar trabalhando com ele, bonitinho, normalzinho. Legal? E é isso, galera! Espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho mais e tirado algumas dúvidas que ficaram no vídeo anterior. Não se esqueçam de se inscrever para novas ideias aqui no Ideias Muitas. Tchau!